Os vereadores José Mauro Raimundi, Divino Marcelino dos Anjos e a assessora de políticas públicas da Prefeitura de Ponte Nova, Patrícia Castanheira, se reuniram com o engenheiro Alexandre de Oliveira, supervisor da unidade local de contagem do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Eles reivindicaram melhorias nas rodovias que cortam Ponte Nova devido ao aumento significativo do fluxo de veículos pesados no município, causado pela interdição da BR-381 na cidade de Sabará. Vereadores das cidades de Itamirito, Ouro Preto e Mariana também participaram do encontro, pedindo intervenções na rodovia dos Inconfidentes, também afetada pela interdição da BR-381.